E a Mariana Baile conversou com o Tiago Rodrigo dos Santos, que é integrante da associação e eles falam sobre este assunto. Amanhã é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Eu estou aqui com o Tiago Rodrigo dos Santos, que é um dos organizadores de uma atividade que vai acontecer no Parcão neste domingo aqui em Porto Alegre. Tiago, que atividade vai ser essa? Que tipo de ações vocês estão promovendo para divulgar a esclerose múltipla? A HPM, que é a Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose Múltipla, ela está organizando um evento no Parcão, no domingo, dia 31 de agosto, em que a gente pretende aumentar o conhecimento da sociedade sobre a doença esclerose múltipla. E para isso a gente vai simular alguns sintomas da esclerose múltipla para que as pessoas que não têm a doença conheçam algumas situações vividas pelo portador de esclerose múltipla durante o seu dia a dia. Então a gente pretende, em alguns momentos que a pessoa fará essa simulação, ela sinta aqueles sintomas que o portador de esclerose múltipla sente pela vida inteira. E qual a importância de divulgar a questão da esclerose múltipla? A sociedade em geral ainda desconhece essa doença? Ainda traz sintomas que são muito invisíveis aos olhos das pessoas em geral, Tiago? Correto, Mariana. As pessoas ainda não têm tanto conhecimento sobre o que é a esclerose múltipla e quais os sintomas que a pessoa portadora da doença sente. Então a ideia do programa desse evento é justamente trazer a sociedade para conhecer então os sintomas de perda visual, os sintomas de perda de força, de perda de equilíbrio, que são sintomas que não se vê na pessoa que é portadora, mas que ela sente pela vida inteira, como eu já tinha mencionado. No dia a dia, que tipo de adaptações podem ser necessárias? Em que tipo de situações rotineiras, é num ônibus? Ou em que tipo de momentos algumas adaptações podem ajudar? Na visão, normalmente a gente usa aumentar o zoom dos programas, aumentar o tamanho da letra. Nos ônibus, às vezes a pessoa portadora, em virtude do desequilíbrio que ela tem, ela precisa usar o acento e como ela não aparenta ter nenhum problema, as pessoas acabam, por desconhecimento, criticando o ato de usar um acento que seja reservado a um portador de necessidades especiais, por não conhecer então o que é a esclerose múltipla. E isso na verdade é uma das razões pelas quais a gente vai promover esse evento então no domingo. Tá aí então, a dica no próximo domingo no Parcão. A gente continua falando aqui sobre esta outra, com um nome mais complicado, que eu sempre procuro ler, mas essa outra, o que que diferencia basicamente em si uma da outra? Uma é muito mais grave que a outra. O que causa confusão, na verdade, é a palavra esclerose. Só. Esclerose, isso é muita coisa, tem aqueles velhinhos esclerosados que falavam. A gente mesmo, eu te exato. Na verdade, esclerose significa endurecimento, ou a função não é adequada. A esclerose múltipla também é uma doença neurológica, certo? Já a faixa etária é um pouco diferente, afeta mais mulheres e mais jovens. Não quer dizer que não possa afetar outras pessoas, mas geralmente mais mulheres e jovens. Afeta o sistema nervoso central também, certo? Mas só que não tem tanto comprometimento, especialmente de muscular, né? Pode estar com dificuldade de marcha, dificuldade de movimentar, dificuldade de falar. Difficuldade visual, né? Mas não dá aquela atrofia importante que tem na esclerose atoramiotrófica. E também uma coisa extremamente importante é que existem muito mais tratamentos, na verdade, não tem uma cura, mas existem muito mais tratamento para a esclerose múltipla medicamentos do que para a esclerose atoramiotrófica. Então, são doenças neurológicas, porém, também degenerativas. Porém, um, digamos, a múltipla desencapa os nervinhos da cabeça, digamos assim, certo? Enquanto que na esclerose atoramiotrófica morrem aqueles neurônios, né? Que comandam a parte motora. E na esclerose múltipla, não é só motor, pode pegar a parte sensitiva, visual, sensorial, tipo a agustação, por exemplo. Tem várias coisas que podem afetar. E a questão de idade, de um público, assim, que esteja mais suscetível a essas causas, porque... Para a esclerose lateral amiotrófica. Agora, voltando, falando da esclerose lateral amiotrófica. Por que esse nome amiotrófica, por exemplo, é feio, né? Mas é que os nomes imedicina são lógicos, apesar de serem feios. Esquelerose de endurecimento, lateral, que pega a parte, não lateral do corpo, a parte da medula, a parte lateral da medula. E amiotrófica, A é sem, miomúsculo, trofismo, sem o trofismo muscular. Então, por isso que muitas vezes fica aquela atrofia. Ou amiotrofia seria basicamente a mesma coisa, né? E a... Idade. Em termos de idade, por exemplo, varia. Ao redor de 50, 65 anos é mais comum. Um pouco mais em homens que em mulheres, 1,5 para 1, para uma, né? Mas tem pacientes com 25, 30 anos. Eu tive pacientes com 32 anos, por exemplo. E pacientes com 80, 90 anos. Isso varia muito. Mas essa faixa etária de 50, 65 é mais importante. O diagnóstico, quando é dado, não sei se chega na associação, as pessoas chegam muito assustadas, como que elas chegam, como é que reage? O tratamento inicial que vocês encaminham, como é feito? Então, uma pessoa, ela recebe o diagnóstico de uma doença que, muitas vezes, ele nunca tinha escutado, né? Ouvi a esclerose lateral miotrófica. E até mesmo os profissionais que ele tem contato também, muitas vezes, não tem oportunidade de atender essa patologia, porque ela é rara. Então, o objetivo da associação é amparar esse paciente com as nossas atividades. Nós temos encontros de pacientes, coordenado por uma psicóloga e um voluntário profissional, para tirar dúvidas. Nós promovemos também encontros mais científicos, como palestras. Agora, nós vamos ter o nosso simpósio, onde a gente traz convidados profissionais de fora para esclarecer sobre a doença. Então, nós procuramos levar a informação. Outro jargão que a gente usa muito é que paciente bem informado é melhor tratado. Então, a gente tenta proporcionar uma melhor qualidade de vida através de todas as informações que nós centralizamos. Essas campanhas, deu muito o que falar? As pessoas estão procurando mais? Estão acessando mais o site? Sim, com certeza. A Arela do Rio Grande do Sul, ela hoje está sendo conhecida em todo o estado. E isso é muito importante para nós, porque o nosso objetivo, quanto mais pacientes souberem da associação, mais serão beneficiados. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre isso, ver o endereço, inclusive, do site de vocês e tudo mais. Agora, a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Tchau, tchau.